Meu Deus, olha que lugar bonito mano, viemos de lá ó, a torre lá, nossa que paisagem linda tio, olha aqui o rio ó, água transparente mano, muito bonito cara, olha que região linda, nossa muito bonita, muito linda região aqui, nossa, olha aqui a curvinha também ó, presta atenção nela, nossa, olha que lindo mano, ali é uma pedreira né, arrancando pedra, vamos tirando, vamos desmachando, vamos moendo, pode morrer, daqui um tempo vamos ver que vocês vão comer, eles vão comer o dinheiro né, vão destruindo tudo, tá de graça mesmo né, vão destruindo, agora só vamos ver se no futuro, mais no futuro né, se não tiver nada, aí vamos ver se eles vão comer o dinheiro, eu acho que vão comer o dinheiro, aí vai ficar só dinheiro, vai ter que comer né, tão desmatando, rebentando, destruindo tudo ó, aí come dinheiro. Olha a cachoeira lá em cima na serra ó, deixa eu ir devagar aqui ó, nossa, muito linda essa estrada aqui mano, gostei dela. E bom dia a todos né, já é 11 horas 46 minutos. Agora não sei qual BR que é aqui, BR não, RJ que é né, que eu desci a serra né, deve ser outra, RJ né. BR não é que eu vi um destacamento da polícia lá atrás, polícia militar, olha que bonito ó, nossa linda hein, aqui ó, começa um punhadinho de pedra, vai subindo lá em cima um monte de pedra. Ah, fazenda, mangueiro, cavalinho, boi branco que é o Nelore né. Daqui a pouquinho já tô chegando a Rio Santos, aí eu vejo pegar a esquerda sentindo Angra, a direita sentindo Paraty. Asfalto tava tão gostoso, aí começa tudo de novo ó, um asfalto ruim. O lado nosso lá, o asfalto tá melhor, bem melhor. Tem que pegar aqui no meio ó. Ó, outro lugar bonito aqui ó. Lindo, lindo, lindo. Ó, boi branco. Lugar niveladinho assim, tá bom pra vaca de leite né, holandesa, jersey. Muito plano, olha aqui, nossa, olha que rio, olha o rio clarinho mano. Olha aqui, não, aqui não. Aqui acho que é plantação de arroz mano. Tá muito bonito, olha. Acho que é plantação de arroz. A água tá muito limpinha mano, tá muito clarinha. E tá formando um, e o lugar forma um quadrado, deve ser plantação de arroz. Mas muito bonito o lugar. Atenção curva perigosa. Nem vou acelerar. Do jeito que tá o asfalto, a moto sai quicando do outro lado. Deixa eu ver. Frade, Paraty, Ubatuba, Santos, Angra dos Reis à esquerda. Olha o asfalto mano. Nossa senhora. Rio de Janeiro. Estado do Rio. Nós estamos praticamente no sul do Rio né. E olha o asfalto. Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Paraty, Ubatuba. É aqui mesmo ó. Aqui, Paraty, Santos. Início do trecho sob concessão. Vamos pegar Rio Santos aqui e ir embora. Prestar atenção aqui na pista. Não, pode ir embora. Tiozinho. A água aqui que limpa ó. Ah, é do mar aqui ó. Aqui a minha esquerda aqui já é o litoral. Litoral, litoral. Agora tem que ficar, tem que prestar atenção rodovia em pedágio eletrônico. Aqui tem pedágio eletrônico. Como eu assisti o vídeo do Junior Alexandre, as motos não estão pagando pedágio. Um dos motivos que eu estou aqui também né. E aqui é eletrônico. Então gente, estou parando o vídeo. Ah não, vou andar mais um pouquinho aqui, está gostoso. E vamos filmar mais, essa estrada é linda. A estrada é top das galáxias. Mas aquele túnel mano, valeu, 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 valeu. Que gelo que dá. Lá dentro é fresquinho, é escuro. Parece que está dentro, está entrando numa caverna. Ou seja, uma gaverna. Ué, risco no chão, não estou vendo, estou vendo radar, nada. Acho que tiraram. Valeu, 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 valeu. Se você puder, venha para cá, que essa região é linda. Falou para vocês, até o próximo vídeo. Daqui a pouquinho estou voltando de novo, falou. É. Boa tarde, boa tarde. Agradeço a vocês que acessem o meu canal. Meu nome é Aguirre Faria, falando diretamente da Rodovia Rio Santos. Praia da Itinga. Poço de combustível, AP, rede, boa pedida. Gasolina tenho, graças a Deus. Móveis rústicos. O litoral fica aqui à esquerda, só aqui, né? Na mata tampa, né? Então, vamos seguir em frente. Um cheiro de camarão. Dentista. Madeireira. 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 É. Segurar que tem uns cones aqui na frente. Ah, passagem de pedestre. Agora aí sim. Aí eu aprovo. Aprovado. Condomínio, ó. Segurança ainda. Uma cancela. Ponte sobre o rio Braucoí. Bom. Um pontinho pra gente ver o mar, né, poço? Não é? Libera aí a árvore. Olha aqui, ó. Ó. Sorte que não pega, gente, né? Pega outros. E arrumar esse retrovisor aqui, ó. Ele tá virando. Vai vibrando, o marvado vira. Olha. Região que é essa daqui. Não conheço. Uma passarela ali, o pessoal prefere passar cruzando a pista. É mole ou que é um gole? Torre de energia lá em cima, ó. Nossa senhora, irmão. Pra que isso, cara? Quase ele se regaça. Quase que ele se regaça, cara. Nossa senhora, mano. O cara pulou. Veio com tudo. Pulou a lombada. Tinha um carro virando. Deu seta certinho. Faixa seccionada pra ele. Olhei pelo retrovisor, cara. Por que que ele colocou o pé no chão? Passou do meu lado, já colocou os pés no chão. Olhei aqui. Nossa senhora. Outro radar aqui, ó. Pra quem tá indo pra Angra, ó. Atenção onde construí a margem da rodovia. Consulta a CCR Rio. Pô, tem gente que faz cada loucura, mano. Não precisa correr desse jeito. Pode correr, mas... Lugar que tá... Tem passarela, tem lombada, tem pedestre, que é o urbano, né? Ou zona área urbana. Não é de boa, não. Olha que ele pulou a lombada com o pé no chão. Dá licença. Dá licença. Isso é demais. Isso é viver. Viver ao extremo. Aí cai lá. Pronto. Acabou. Vai pro hospital. Né? Acabou. Domingão pra ele. Fora os danos materiais. Aí, ó. Ó. Radarzinho escondido, ó. Escondido na árvore. Não vi pra cá indicando o radar. Isso que é tristeza. Já parece que é programado pra isso. O cidadão passar 100, 120, que a estrada convida, ó. 100, 120, pra ter um radarzinho pegando. Tá? Pra quê? Dinheiro. Fins lucrativo. Chama viva. Pô, pra você que tá um mar por aqui pra gente ver. Não tá, não. Ah, ah, ah. Dá licença, titio. As vaquinhas aqui do litoral, ó. Essas vacas aqui, todas as vacas de litoral, o leite dela é mais salgado. Não é porque ela bebe a água do mar, não. Pra dar maresia. Entendeu? Todo leite dela é mais salgado. E da nossa região, quando vira a serra, o leite já é mais doce. Nem precisa colocar açúcar no leite. Olha aqui, ó. Tudo abandonado. Olha que bonito, ó. Casarões antigo, ó. Ó. Nossa. Nelore, Nelore, Nelore. Ó. Quem que é o proprietário daqui, ó. O mangueiro lá. Tudo dividido certinho. Acho que quando tira os animais de uma área, manda pra outra e dá tempo o capim crescer, né. Olha ela ali, ó. Todas grávidas. Aqui também, ó. Deve ser do mesmo dono, né. Ó. Um radarzinho ali, ó. Segurar que a vez pode ter um do outro lado. Tem. Pode. Pode. Tinha aqui, ó. Não tem. Mas aqui tem, ó. Caça-níquel. Então, aqui tem que tomar cuidado nessa rodovia. A manutenção de radar. Não é periódica, ou mensal, ou anual. Tem radar escondido e tem lugar que avisa. Tem uma placa indicando. Principalmente o lado do estado de São Paulo. O lado do Rio, né. Assim, não. Parece ser abandonado. O estado do lado do Rio, né. Só por Deus. É só Deus na causa. Lá de São Paulo tem indicação. Porque uns três, quatro meses atrás. Fiz um vídeo desse. Desci de Cunha e direi pro lado de São Paulo. Placa indicando. Aqui no Rio, não, né. É radar escondido. Atrás da árvore. Nenhuma placa indicando antes. E tchau. Então, quem for vinha, fique esperto. A estrada é top. Mas, marcar o top fica caro. O calor também é muito top. É 10. Não tô vendo nada bonito aqui, não. O lado de São Paulo é mais bonito. A não ser que na frente aí vai ter uma paisagem do... Uma paisagem da... Do litoral, do mar, né. Deixa eu acelerar um pouquinho, que já é 12 horas e 8 minutos, né. Tá aí eu aqui andando que nem uma tartaruga aqui, ó. Vendo só verde, ó. Bonito, lindo. Mas, tem que acelerar pra chegar lá em Paraty, né. Ó a passarela, que bonita, ó. Linda. Deixa eu olhar radar. Fraquinho de radar e radar, né. Deixa eu ver aqui. Nada. Diminuir. Uma policinha vai lá. Não, não é polícia, não. Pensei que era polícia. Posto Allen. Ai, ai, ai. O rapaz do entregador lá atrás lá quase que rasga a boca. Se o cara entra de uma vez, tá piscando? Tá gravando. Ele ia rasgar a boca, né. Ia pegar no meio do carro. O arnaldo de sufoco põe o pé no chão. Quer parar a moto com os pés no chão? Vai, vai parar assim. Vai parar a hora que bater lá. Opa, aqui não tem, ali tem. É esquisito, né. Um lado tem, outro lado não. Só que não tem placa indicando nada. Olha aqui, ó, que bonito, ó. Lajão de pedra, ó. Sai fora daqui, ó. Ae, aqui que parece que passa na usina de Angra. É, parece que aqui, olha que bonito. É, por aqui sim. Aqui, ó, mina de água, ó. O pessoal pegando água, ó. É mina da água potável. Fazer que nem o Batuba, que eu vi uma vez, muito tempo atrás. Você subir da Praia das Tominhas até a Praia da Lagoinha, tem uma serra. O pessoal tava enchendo a garrafinha d'água e colocando no gelo pra deixar, chegar na beira da praia e vender a água. Sacanagem, né. Pega a água da mina, compra a embalagem com a tampinha que é lacre, né. Olha o Marlin ali embaixo. E vende na beira da praia. Legal, parabéns. Dinheiro 100% livre de imposto. Só que tudo tem um preço, né. Observatório nuclear, o mar aqui, ó. Observatório nuclear. Onde que é seu observatório nuclear da usina, da usina de Ângara? Não sei se é Ângara 1, 2, Ângara 3, Ângara, não sei quantos. Só sei se é isso aqui explodite, ó. Só pena que voa. E desculpa de eu falar a verdade, se é franco. Olha o mar ali, ó. Devagarzinho, ó. Olha que imensidão. Nossa Senhora. Ô, Jesus. Como o Senhor é poderoso. Faz coisas divinas. Seja em todos os sentidos. Natureza, saúde, em paz, em alegria. Quem que faz essa obra de arte aí, né. É só o nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, ó. Lindo, hein. Cadê a usina de Ângara? Por favor, filha. Apareça aqui pro Pai. O Paiasso. Vê, que rolezão, mano. Top, gostoso. Nossa, aquele túnel vai ficar... Fica na mente. E fica na mente e fica aí, ó, guardado no YouTube. Não sei se tá nas nuvens, aonde que tá, só sei. Quem quiser vir conhecer o túnel lá que liga, né, de... E entra em Barra Mansa, sai em Ângara. Muito dessa. Aqui, ó. Hum, o amor é lindo, hein. O amor... O amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida, tio. O... Obras a mil metros. Ó, olha lá. Ó, o bravão. Ó, o poder de Deus lá, ó. Ó. Uhul. Lindo, hein. Ó, o morrão de pedra, ó. Atenção, trecho em alto índice. Respeite as sinalizações. Pare a cem metros. Pare e siga. Aqui tem pare e siga. Pare e siga. Pista sem acostamento. Caminhão de lixo. Ih, que... Quebrou-se. Respeite o limite de velocidade e fiscalização. A usina de Ângara aqui, ó. É aqui, ó. Ó, a usina de Ângara. Se isso aí explodir, tio. Tchau. I have to go now. I have to go now. Tchau. Se explodir isso daí não é tão ferrado, né. É mais ou menos igualzinho a de Chernobyl. Lá foi... Foi e é ainda uma decadência. Só por Deus. Tem que poder se desfandar aqui que tá um Renault atrás de mim. Agora nós vamos embora. Agora nós aceleramos. Passamos a usina. Deu... Conseguir mostrar a usina. Cachoeirinha ali. Observatório nuclear. Quer chegar no observatório nuclear pra mim ver a nuclearidade dele, entendeu? A gente tem que estudar os nucleares da usina nuclear, né. Ainda mais gente que, né, estudou em Harvey, né. Então tem que... Ali eu vou medir o... O temper dela. Já faça a medição. Olha ela ali, ó. Vê como é que tá. O teor... O teor... O teor... O teor gasômetro. Deixa eu parar de falar bosta aqui, né. Que é melhor. Deixa eu parar aqui. Prestar atenção. E parar aqui, ó. Vai tio, vamos. Vai aí, vai. Aê, titio. Nossa, olha aqui, ó. Aqui não. Aqui não é nada. Ali não é nada. É mentira. Mas pode entrar com a moto. Acabou de pegar o crachá meu aqui. Pra poder autorizar, né. Senão não entra, não. Tem que pegar o meu crachá. Nossa, olha que bonito, mano. Lindo, hein. Lindo, lindo ali. Estacionamento. Angra. Angra 1. Angra 2. Saída. Eletrobras. Atenção. Área de propriedade. Não entre. Não vamos entrar, não, tio. Esqueci o crachá em casa. Cara. Muito bonito. Lindo. Olha. A serra. Muito linda. Ah, escorrendo água. É, vai lá da serra. Eu que mandei fazer isso aí. Na era que eu, eu era gerente daqui. Pô, esqueci o crachá em casa. Não tem como. Cara, crachá. Santos, São Paulo, Paraty. Eu que vou aqui. Aqui. Olha aqui a cachoeira, tio. Nossa. Olha que bonita. Nossa. Linda. Bom. Vou em casa pegar o crachá e na outra semana eu volto. Olha o mar. Fizina de Angra. Então, vamos embora. Fala pra vocês, fica com Deus mais. Na frente, eu tô filmando. Né? O rolezinho da hora, fim de semana. Sozinho. Sozinho entre aspas. Com Deus, né? Na frente. No coração. Com Deus, em paz. Opa Fé em nosso Senhor Jesus Cristo O filho unigênito Do nosso Pai E tem mais um pedacinho aqui também Que eu não parei o vídeo Ainda bem Só que eu estou no lugar oposto E a pista É torta Não é pista reta Então não tem como ver O todo O mar E falou pra vocês E foi assim Como ver o mar Rever a usina de Angra Um pedacinho Mas valeu Tá valendo o passeio Falou, até daqui a pouquinho Fui